e aí galera beleza vou mostrar vocês hoje aqui esse produto aqui que é um subwoofer de 12 polegadas da protec ele é o excursion 850 rms certo é um alto-falante muito robusto muito robusto mesmo esse é o modelo de 4 ohms como vocês estão vendo a marcação aqui e também aqui próximo da bobina 4 ohms bobina simples mas ele vem aqui também nas versões bobina 4 ohms simples dupla de 2 mais 2 e dupla de 4 mais 4 2 bobinas de 4 ohms 2 bobinas de 2 ohms isso aqui para você é adaptar essa ligação certo melhor para o módulo que você está usando no seu som aí aqui nós temos os furos de resfriamento da bobina certo resfriamento da bobina aqui foi algo que é que eles pensaram bem na construção do alto-falante foi o resfriamento da bobina dá para ver a bobina ali dentro tem resfriamento lateral tem resfriamento no fundo quer dizer foi bem pensado essa parte de resfriamento do alto-falante ele é um subwoofer muito robusto muito robusto mesmo certo ele não é tão rígido ele não vem tão rígido quanto por exemplo um xp o xp ele vem de uma maneira que você quase não consegue mexer ele aqui ele já vem um pouco flexível mas mesmo assim a gente já já vai fazer é o amaciamento desse alto-falante para quando a gente for botar na caixa né a gente for botar no sistema ele já tenha 100% ali no ponto de os parâmetros que ele vem dizendo no manual ele tem aqui essas borrachas nas laterais é para esconder os parafusos e vai parafusar o alto-falante e a borracha já cobre para dar um acabamento mais legal tá sendo muito recomendado essa marca aqui na internet tanto para médio é alto-falante de médio alto-falante de grave dele ser muito forte certo então a gente o cliente ele vai fazer uma caixa bob ele já tem uma caixa bob eles montou vai fazer outra caixa bob e ele quis inovar né quis testar porque a gente já usa muito aqui o xp a gente usa alto-falantes de grave da bravox é alto-falantes da bomba a gente já usou várias marcas aqui mas como essa é uma marca é nova e a gente quer dar uma testada aí o cliente é se propôs a comprar certo então vamos testar vamos amaciar esse cara aqui em breve a gente vai estar postando aí um vídeo é do do sistema né que vai ser uma caixa bob com esse cara aqui por grave um snake de 8 para o médio e a gente ainda tá decidindo aí se a gente bota fenólico e e titânio ou fenólico e drive ti ou somente drive ti e elimina o fenólico então vamos ver aí pessoal o pessoal montamos aqui o certo aqui desligamos apenas aquele outro falando né desse bobe que a gente já fez alguns vídeos com ele desligamos ligamos o excursion 850 de 12 polegadas para a gente fazer amaciamento então ligado no módulo bug ali de 1200 e vamos jogar ele aqui no volume da plaquinha né como a gente vê e colocamos aqui o multímetro para ele acompanhar a atenção está chegando no modo falante então vamos aqui vamos elevar a plaquinha aqui no máximo que até outra curiosidade que eu vou tirar pessoal aí o volume da plaquinha o máximo volume 50 a informação está funcionando bem já só que pessoal a gente está chegando no modo falante aqui apenas 24 volts certo deixa ele amaciano aí vou ficar um pouco mais de onde aqui para eu explicar aqui a vocês lembra que a gente deixou aqui esse sistema é com 40 40 poucos volts né para poder não clicar o módulo pronto a gente deixou ele assim só que a gente está aqui elevando a plaquinha no máximo o sistema não foi mudado apenas trocamos o grave né botão ele tava com esse mb aqui a gente botou o excursion vou pegar ele aqui que ele está querendo andar a gente botou o excursion de 850 então não era para ter praticamente alterado nada ali só que eu elevei o volume da plaquinha no máximo e ela só está nos dando 24 volts o que é que eu quero dizer com isso a música ela é dinâmica a música ela é dinâmica ela tem picos então nós regulamos aqui um módulo certo você lembra que ele regulou o módulo para que ele não clipasse e ele não está clipando vou focar aqui ele não está clipando a gente elevou a plaquinha aqui no máximo não está clipando pessoal porém só está mandando 24 volts e a gente tinha deixado ele mandando 44 40 e poucos volts assim então por que é que ele não está mandando esses 44 volts aqui já que a gente deixou regulado para que quando ele clicar assim o máximo da plaquinha dá 44 volts aqui porque aqui a gente está usando uma freqüência fixa a gente não está usando uma música não é dinâmica não tem música dinâmica aqui é uma freqüência fixa ali naquele só naquele ponto no caso aqui 60 hertz certo por isso que eu não utilizei o gerador de sinal do próprio processador que os testes ele tem um gerador de sinal poderia ter usado eu não estou usando eu estou usando na freqüência fixa num pendrive é acoplado na plaquinha para poder a gente fazer esse teste então está aí 23.9 volts ele não está chegando os 40 e poucos volts que a gente tinha deixado chegando não está clipando lá também porém não está chegando a tensão que a gente tinha deixado programado para essa caixa box então isso mostra mais uma vez que a música é dinâmica ela tem vários picos então se eu colocar aqui nesse alto-falante aqui se eu colocar para tocar a música ele vai dar o máximo que ele dá aqui vai dar 44 45 volts que a gente já deixou regulado assim mas como a gente está usando a freqüência fixa ele não vai nos dar aquela tensão porque aquela tensão a gente adquiriu em picos e não em freqüência contínua e eu posso aqui ainda vim no ganho do canal eu estou usando o canal 1 e aumentar aumentar um pouco o ganho e a gente verificar a tensão vai chegar no alto-falante eu vou meter aqui um db 2db subir para 30 volts já estou falando já está expulsionando mais vou dar mais um db aqui 33 volts não está clipando o móvel vou dar mais um db aqui a gente está aproveitando aqui aproveitando aqui o amaciamento desse discurso para também tirar essa mostrar né comprovar vocês que não adianta a gente regular um som através de freqüência fixa se o que a gente vai utilizar no som é música pessoal a gente vai utilizar música no som não é freqüência fixa deixa eu baixar aqui a gente vai utilizar música no sistema não é freqüência fixa se a gente for utilizar a freqüência fixa a gente poderia sim ajustar os ganhos do módulo através de uma freqüência fixa e deixar tocando mas a gente vai ajustando a freqüência fixa está aí freqüência fixa a gente ajustou deu aqui 24 volts mas a gente sabe que se a gente soltar música aqui no sistema ele vai para 44 volts então imagina aí se a gente por exemplo esse alto-falante aqui é de 850 watts rms a 4 ohms vamos fazer aqui o cálculo então tá aí 58 volts né esse alto-falante suporta 14 amperes então para ele nos dar os 850 rms se eu colocasse aqui freqüência fixa e fizesse meu módulo me dar esses 58 volts em freqüência fixa na hora que eu fosse botar o som para tocar música ele ia dar bem mais do que aquilo ali não ia dar só os 58 volts ele ia dar ali seus 70 80 volts então isso aí ia ocasionar provavelmente a queima do alto-falante então é uma maneira bem fácil e segura de a gente regular os ganhos ajustar esses ganhos é assim com música como a gente estava fazendo no outro vídeo música testando vendo os picos certo é uma das maneiras mais segura de a gente fazer então valeu pessoal não esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no canal e logo logo que a gente vai estar mostrando vocês aí o projeto está construindo o projeto para esse excursio 850 é o primeiro alto-falante protec que a gente pega aqui certo vamos trabalhar com ele vamos depois a gente vai dar o feedback também para vocês para vocês verem esse alto-falante realmente corresponde aquilo ali valeu